Bom dia, tudo bom pessoal? Hoje eu vim mostrar umas coisinhas que eu comprei. Eu tenho que organizar aqui a cozinha e tudo, limpar os armários. Eu vou limpando e mostrando para vocês como é que eu faço. E vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei também. Eu comprei esse jogo de lençol novo, comprei essa manta nova para o sofá, porque eu só tenho essa, então eu lavo ela, seca e volta para o lugar de novo. E numa lojinha que temos aqui, eu comprei esse saleiro, paguei seis reais. Esse escorredor de arroz que o meu quebrou, rachou, então comprei esse outro, também paguei seis reais. Isso aqui eu quero botar no meu banheiro, paguei quatro reais. Essa cestinha também que eu quero botar na geladeira ali para organizar aquelas... Ah, ketchup, mostarda, aqueles sachês de maionese que fica sempre caindo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. E vou mostrar aqui para vocês como é que está o nosso dia hoje, já nubladão. Está bem feio, não sei se vai chover, né? A gente teve um temporal feio aqui ontem, ontem, à tarde. Ficamos sem luz, umas três horas aqui. Foi bem feio. Agora, ontem tinha sol, mas assim, estava ameaçando chover, mas não choveu. E hoje amanheceu assim. Bem nublado. Mas isso não impede da gente ter que organizar a casa, né? Então eu vou arrumando, mostrando para vocês como é que vai ficando a organização ali. Eu vou começar pela cozinha hoje. E aqui na cozinha eu vou começar por esse armário aqui. Eu mostrei para vocês, comprei o saleiro. Eu tenho esse daqui. Eu não vou me desfazer dele, eu só vou trocar. Porque até esse saleiro aqui tem um valor sentimental. Foi a minha mãe que me deu. Aí eu tenho algumas coisas com verde, que antigamente eu gostava de bastante verde na cozinha. Daí eu, ó, tem esse cestinho aqui também, que é verde. Mas aos pouquinhos eu quero ir mudando para a tonalidade, assim, mais vermelho. Né? Então eu vou organizando aqui esse armário. Vou limpar ele. Ele está bem sujo, que fica bem próximo do fogão, ó. Aqui eu já tenho, nesse baldinho aqui, eu botei uma mistura de água, vinagre e detergente. E botei um pouquinho de desinfetante, assim, para dar um cheirinho, assim, sabe? Bem pouquinho. E eu vou limpando aqui. Tenho bastante coisinha para fazer. Gente, eu achei que estava filmando, mas não filmou. Mas acabei de limpar, ó. Já troquei meu saleiro aqui de lugar, tá? Lavei esse porta-óleo aqui. Coloquei aqui os guardanapos. Aqui também lavei esses cestinhos, que são cestinhos de tempero. Esses daqui estão separados, porque não tem os potinhos para eles. Né? Organizei aqui os meus temperos aqui, passei pano por tudo. Bom, agora eu vou tentar filmar a parte aqui, ó. Limpar aqui, onde tem os vidros aqui. Que pega bastante gordura, ó. Tentar limpar, porque eu juro que eu achei que eu estava filmando. Tá? Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto